Jorginho! Música Por que eu tenho que sofrer Tanta gente aí eu fui me apaixonar por você Terminei não quero nem saber Aí do nada você me liga E diz que tá com fogo Que quer me ver de novo Que tá com saudade de fazer Nosso amor vagabundo Amor vagabundo No banheiro, na sala, cozinha e no seu quarto escuro Nosso amor vagabundo Amor vagabundo No banheiro, na sala, cozinha e no seu quarto escuro Com aquele gemido bruto Manda anjos estilizar Vai Jorginho! Por que eu tenho que sofrer Tanta gente aí eu fui me apaixonar por você Terminei não quero nem saber Aí do nada você me liga E diz que tá com fogo Que quer me ver de novo Que tá com saudade de fazer Nosso amor vagabundo Nosso amor vagabundo Amor vagabundo Amor vagabundo No banheiro, na sala, cozinha e no seu quarto escuro Nosso amor vagabundo Amor vagabundo No banheiro, no banheiro, no banheiro, na sala, cozinha e no seu quarto escuro Nosso amor vagabundo Nosso amor vagabundo Amor vagabundo No banheiro, na sala, cozinha e no seu quarto escuro Com aquele gemido fruto